É, só brincando mesmo, é, né, não tô zoando não aqui, mas assim, tipo, beleza, tal, e certo, né, só que quando eu vou botar o que eu realmente, eu tô entendendo, o que que acontece? Ou eu tiro dois numa questão valendo três, ou eu tiro um numa questão valendo dois, ou eu tiro nada na questão valendo um, é assim, é assim, mas, porém, eu conto, todavia, eu, de certeza, acho que vai ser de escrever, porque como o professor é, o professor sempre passa a prova de escrever, ah, você, tipo, tá, tudo bem, é, tipo assim, é, eu não fiz a primeira unidade, mas a segunda unidade o professor fez de escrever, foi isso? Não, foi ao contrário, a primeira unidade o professor fez de escrever, a segunda unidade eu perdi, eu tive que fazer a prova lá, na verdade, eu vou ter que fazer a prova lá, né, aí eu vou ter que sair daqui da live, já, 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 calma aí, aguenta aí, o, né, apaga o fogo aí, apaga o fogo aí, ai, meu Deus, vai apagar, vai desligar a live, apaga o fogo, ou, apaga o fogo não, Oi, Luciano, boa noite, Luciano Souza, boa noite, olá, seja bem-vindo, ou seja bem-vindo, né, no caso, né, é que eu vi duas pessoas aqui na foto, eu pensei que era, como é que chama? Um, duas pessoas, olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mim, Luciano Souza, bom, eu tava falando aqui da, da parte da minha faculdade, certo, não tem nada de mais 18 não aqui, é, tudo, tudo coisa boa, tudo coisa fina aqui, certo, eu tava falando da, que eu tava fazendo uma prova, você faz prova, né, Luciano Souza, não é isso? Ah, tu chama a Laura, e por que tá com o Luciano Souza, acho que você pegou a conta do seu pai, não foi não? Ou da sua mãe? Não, da sua pai, mas prova do seu pai, enfim, é, não tem nada de mais 18 não, é tipo assim, eu tava falando aqui da minha prova, sabe, e, é, eu acho que a Laura faz prova, por exemplo, Laura, você tem recuperação, você tem segunda chamada, você faz prova normalmente, gente, como todo mundo, bem assim somos nós, pessoas do, da faculdade, certo, aqui é tipo, isso então, do celular do seu pai, então, bem que eu, né, eu entendi muito bem que tava no celular do seu pai, então, enfim, como a Laura faz prova, né, óbvio, né, eu não tava falando tanta coisa assim, não tava nem falando coisa mais de hoje, gente, eu tava falando coisa assim, normal, porque, sabe, aquele medo, sabe, de falar coisa que não deve, né, enfim, é, mas a minha, minha, minhas lives vão ser tudo tranquila, então, tem oito anos, tá vendo, tem oito anos, a Laura, então, como eu tava dizendo assim, que é o medo, sabe, gente, tipo, mas minha lives só sobre tranquila, na verdade, tô começando a fazer live agora, uma live realmente que tá pegando, e, tendo visualizações de seguidores aqui, de, né, eu fico, caramba, parabéns, hein, pra mim, hein, parabéns pro YouTube, que tá conseguindo, né, entregar a minha live, ô, Laura, poderia fazer um favor pra mim, poderia compartilhar a live, por gentileza, compartilhar, sei lá, anunciar, àqueles que, né, tiveram aqui presente, né, porque, pra poder, vocês, vocês me ajudarem, gente, né, aí, obrigado pelo like, acho que foi a Laura que deu o like, muito obrigado pelo like, então, gente, é assim que se começa, é assim que se começa, eu fiz uma live, é, na verdade, duas lives, lá na biblioteca, ninguém assistiu nada, ninguém assistiu nada, ninguém assistiu nadinha de nada, nadinha de nada, é arredondado, né, opa, peraí, vem mensagem, não, eu quero ver mensagem, deixa o like, se inscreva no canal, exatamente, gente, valeu, Laura, deixa o like, se inscreva aí no canal, gente, certo, opa, caiu, voltou, só que eu não sei se é a mesma pessoa, certo, exibir, claro que eu quero exibir, o like, qual é, o YouTube, não, YouTube, YouTube, que moderador, gente, que moderador, enfim, o YouTube é um pouco jogado, gente, mas, enfim, tipo, tá, como eu disse, estava falando da minha prova, né, segunda chamada, vou ter que estar de olho, mas eu acho que a prova mesmo, realmente, vai ser na sala 6, sala 6, o primeiro andar, como eu já estou aqui no primeiro andar, né, no primeiro andar, sala 6, e, tipo, né, é só esperar mesmo, então, cara, tipo, eu perguntei para uma pessoa, volta a live aí, quem quiser aí, que eu perguntei para uma pessoa, é, prova de quem é aqui, boa noite, eu já comecei assim, vadim, mãe, que prova vai ser aqui?